Música Música Uma satisfação muito grande Estar aqui com o Fabrício Soler em São Paulo Especialista na área ambiental Advogado, Felsberg Advogados Como é que você vai? Tudo ótimo, Gabriel E você, obrigado pelo convite, pela oportunidade Uma satisfação muito grande, está na hora dos negócios Muito bem, como todos sabem O nosso programa, ele aborda A tecnologia da informação, contabilidade e administração O assunto sustentabilidade, ele está em todos os itens Eu conheci o Fabrício Na Câmara Espanhola Realmente me impressionou muito Todos os pontos que você abordou Sobre a nossa legislação ambiental Então, em primeiro lugar, eu que agradeço Você estar podendo participar com a gente E queria que você Abordasse talvez os pontos principais E uma curiosidade Que eu tenho Realmente é a dificuldade que nós temos Em resolver esse assunto Talvez por uma falta de legislação Que eu acredito que não seja Um desinteresse das partes Uma ausência de benefícios Então, muito obrigado novamente E fica com a palavra Eu acho que você, de pronto Na largada, você já abordou Um ponto que a gente tem trabalhado muito Na questão ambiental Que é essa questão da legislação Como você muito bem abordou Talvez não falte legislação E não falta O que nós precisamos na área ambiental Ou na área de sustentabilidade Talvez seja codificar isso Trabalhar isso apenas Num código de legislação Num código ambiental Quer dizer, toda legislação consolidada De forma que o interessado Tenha numa única norma Num único dispositivo Num único instrumento Tudo que ele precisa saber Sobre o meio ambiente Outorga de uso de água Licenciamento ambiental Áreas contaminadas Emissões atmosféricas Entre tantas outras vertentes Do direito ambiental Então, acho que esse é um ponto E aí, vou trazer um número O Instituto Brasileiro de Direito Tributário Fez um levantamento Em que foram publicadas no Brasil Desde a Constituição Federal de 88 Quase 5 milhões de normas Isso entre lei, decreto, portaria Resolução federal, estadual, municipal Na questão, em todos os níveis Ambiental, tributário, fiscal Cível e etc Então, nós estamos falando de quase 5 milhões Que dá uma média de 780 normas Por dia Você me permite fazer uma pergunta, Fabrício Se nós temos a legislação A legislação, normalmente, ela pode trazer Uma penalidade Para quem descumprir Ou pode trazer incentivo Um benefício fiscal Eu te pergunto Sobre esses dois itens Algum incentivo E a penalidade se está deixando de ser aplicada Qual o quadro nosso hoje? Eu acho que os dois, Gabriel Nós temos a questão do sentido Nós temos as penalidades previstas nas normas No entanto, o contraponto é Nós temos uma carência de infraestrutura Dos órgãos ambientais Carência que eu falo Equipe fiscalizatória TI, tecnologia de informação Sistemas Os sistemas Você não tem hoje um georreferenciamento Dos órgãos ambientais Que atuem de forma remota Infraestrutura física Tecnológica Recursos humanos Então nós temos assim Uma legislação forte de fiscalização Mas uma infraestrutura Uma equipe de fiscalização deficitária Esse é o primeiro ponto O segundo São os instrumentos fiscais e econômicos De medidas indutoras Como você muito bem ponderou Infelizmente nós temos ações tímidas Que visem a estimular o setor empresarial A adotar medidas de proteção ambiental Aí eu dou um exemplo recente O Ceará O Estado do Ceará Regulamentou a lei estadual de licenciamento Prevendo o seguinte Aquela empresa que tem ISO 14000 Ela terá um ano a mais Na sua licença ambiental de operação Então como o ISO é facultado Não é obrigatório Você tem uma certificação ISO 14000 Que é voltada para o meio ambiente A norma prevê Se você tiver essa norma Se você estiver certificado A sua licença ambiental vale um ano a mais Então coloca na cabeça do empresário Que é o seguinte Se eu andar na linha E fizer algo Que é um passo a mais Do que deveria fazer pela legislação O Estado me prestigia Como? Dando um prazo a mais na licença Ainda nesse sentido Só para encerrar os instrumentos econômicos A CNI há três anos Fez um estudo focado em medidas de incentivos no setor de reciclagem no Brasil Eu não posso mais trabalhar a matéria-prima virgem A matéria-prima reciclada Ter a mesma tributação Até porque a matéria-prima reciclada Ela foi resida um dia Ela foi descartada Já foi tributada Perfeito Já foi tributada na origem Quer dizer Eu vou tributar de novo Que estímulo Que incentivo eu tenho para a cadeia de reciclagem E esse ponto falta? Uma legislação? Sem dúvida Esse acho que é um ponto fundamental De toda e qualquer medida de proteção ambiental Você trabalhar com medidas que induzam o setor Tratamento fiscal diferenciado Você usou matéria-prima reciclada O seu ISS O seu ICMS O IPI Tem uma tratativa Tem um diferimento Tem uma alíquota menor Isso eu vejo muita dificuldade Não só A gente fala no âmbito estadual Como o âmbito federal E o âmbito municipal Então qualquer ente da federação Qualquer Seja União, Estado ou Município Poderia enfrentar esse assunto E ter um tratamento diferenciado No entanto Isso na prática Não ocorre Optam pela fiscalização e autuação Só que aí na hora que vai para a autuação e fiscalização Você também tem essa deficiência de estrutura Então ainda o meio ambiente Dentro das políticas públicas Ela tem um apelo reduzido Comparado com as outras agendas Uma curiosidade Nós tivemos já várias reuniões Onde nós discutimos vários pontos Empresas estrangeiras que estão interessadas Em vender equipamentos de reciclagem Enfim Vários personagens Desse setor de sustentabilidade A sua experiência mostra Que o aproveitamento de resíduos Não só visando o lado ambiental Mas o lado econômico Qual a sua experiência nesse sentido? Esse é o outro ponto Nós estamos falando A partir do momento que foi publicada A política nacional de resíduos sólidos Em 2010 Particularmente eu entendo Que se abriu um novo mundo Para tecnologias e negócios Nos últimos 3, 4 anos A gente tem visto Uma enormidade de startups Empresas que estão focando, por exemplo Em transporte de resíduos Então empresa criada Para transportar resíduos A outra transportar resíduo perigoso A outra criou um sistema Um software de monitoramento Rastreadibilidade do resíduo A outra criou um marketplace Ou seja, um site de comercialização De resíduos Então eu vejo isso No âmbito de startups E no âmbito de tecnologia Eu acho que é algo Que a gente precisa trabalhar ainda Que está alinhado Com a sua questão anterior Com a sua ponderação Sobre a ausência de incentivos Ainda nós estamos muito Na leitura de cumprimento da norma Mas a partir do momento Que o material reciclado Tiver um atrativo maior Fiscal As empresas As internacionais Espanholas Europeias de forma geral E as americanas Chegarão no Brasil Como já tem algumas E de forma muito mais assertiva De forma muito mais forte Terem visto o mercado Em potencial que existe Que é enorme Nós temos hoje 45% do volume Que a gente gera De resíduos e rejeitos Ainda vai para o lixão Então nós não temos um sistema Um conceito de separação Triagem Reciclagem Reaproveitamento de materiais Em que pese ter uma indústria Recicladora estabelecida Esse mercado poderia ser Muito maior Qual o país Mais desenvolvido Porque por exemplo Eu Gosto do assunto Então eu pesquiso Entendo Tremendamente importante Uma área de negócio Muito boa Para nós contadores Qual o país Que tem Um maior desenvolvimento Nessa área de reciclagem Ou na geração de energia Ou a proteção do ambiente Qual O que a sua experiência Diz nisso Olha Gabriel Pelo que a gente vê Assim Quem sempre é uma inspiração Para os demais países De forma geral É a Alemanha A Alemanha Sempre especialmente Em tecnologia Em ações de proteção Do meio ambiente Ela tem Ela é protagonista Nesse processo Não que outros países europeus Também não atuem Sim Atuam E cada um Na sua particularidade Mas acredito que a Alemanha Seja hoje Uma liderança E seja um espelho Seja para olhar E admirar O que foi feito O que deu errado Por que deu certo Quais são as indústrias Estabelecidas Tanto que hoje Você tem no Brasil Algumas iniciativas Voltadas A instalação De empresas Para tratamento De resíduos Inspirado em tecnologia Alemã O conceito alemão A tecnologia O equipamento alemão Então Na minha experiência Alemanha É referência E lidera Esse processo Falando de meio ambiente Sustentabilidade em geral Em resíduos De forma específica Bom Nós podemos resumir Você abordou muito bem Mas eu acho que vale a pena Nós fazermos um resumo Nós temos uma legislação Porém uma legislação Que não traz nenhum incentivo fiscal Como você bem colocou As penalidades Não sei se eu posso interpretar Dessa maneira Apesar da legislação Prever Muitas vezes A aplicabilidade Ou aplicação Dessa sanção Não está acontecendo Agora Independente Desses dois itens Eu vejo Que muitas vezes O negócio A economia É como a lei da gravidade Ela tem um fluxo Quase que natural No Brasil Se caracteriza ainda Por um desinteresse Muito grande Tanto da administração pública Se nós vamos pegar As prefeituras Que nós já tivemos Oportunidade de conversar E ir contra a lei Da gravidade Você entendeu bem A minha pergunta Muitas vezes A legislação Não ajuda Mas economicamente É tremendamente interessante Então esse desinteresse Você atribui ao que? Não Mas acho que Essa ponderação sua É reflexo Do setor de reciclagem Você não tem Nenhuma medida De indução E você tem Um setor de reciclagem No país Devidamente estabelecido E isso ocorre Pelo que? É a economia É o dry O aterro sanitário Está atendendo bem Todo mundo Então ficou da forma Como está E olha só Nós estamos falando De aterro sanitário E aí a gente comenta Na hora que a gente olha E que 45% Do volume gerado Vai para lixão ainda Você fala Não, tem um mercado enorme Não, só para aterro sanitário Mas também para a unidade De recuperação de energia Eu acho que o Brasil Precisa também enfrentar Em que pese Ser uma tecnologia Consolidada na Europa Ainda no Brasil Nós temos apenas Uma planta Que está com licença De instalação Que é em Barueri Que é uma unidade De recuperação de energia Então vai tratar O resíduo sólido urbano Para uma geração de energia Então acho que nós Temos que avançar Nós temos que ter soluções Pontuais Para determinadas regiões Para determinadas culturas E aí vem outro ponto importante Os municípios também Enfrentarem o desafio De cobrar o serviço De forma apropriada Gabriel O que acontece Hoje os municípios Na sua grande maioria Cobram para os serviços De manejo de resíduos sólidos E limpeza urbana Dentro do IPTU Então o valor relacionado A limpeza urbana E manejo de resíduos Está dentro do IPTU E isso faz com que o cidadão Não tenha identidade nenhuma Com aquele serviço Hoje a sociedade em geral Qual é a relação dela com o lixo? Bom, eu ponho o saco É lixo Exato Eu ponho o saco para fora Passa a prefeitura Limpa Leva embora Eu não sei quem transportou Eu não sei se foi reciclado Eu não sei se foi para ter Então nosso entendimento Particularmente a minha opinião É que nós temos que enfrentar O desafio da taxa do lixo Nós temos que instituir Uma cobrança específica Hoje já se cobra Dentro do IPTU Mas cobrar de forma Apartada Separada Vamos fazer um rápido intervalo Depois eu preciso comentar Sobre o livro Um autor Você é um autor Sobre a legislação Voltamos daqui a pouco Até já A 15 anos A Casa Roupa amplia a esperança De crianças e adolescentes Com câncer e transplantados Esperança de construir uma família Esperança de ter a vida Que todo mundo merece Esperança de fazer parte Do mercado de trabalho Para que essa esperança Cresça ainda mais Contamos com a sua ajuda Ajude-nos a construir Um novo núcleo de atendimento Exclusivo para os adolescentes Da Casa Roupa Ampliar a esperança Desses jovens Está em suas mãos O que é a sua ajuda Deixem-se a construir um novo núcleo de atendimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto